É bom ouvir o pneu, né? Tem um papinho aqui, ó. É, você tava no carro rodando, tá vendo aí, meu amigo? Comprei a roda aqui do senhor, ó. E agora aqui, ó, o pneuzinho tá furado, não tá amarelo. E esse vídeo aqui, ó, o barulhinho, ó. Tá vendo, ó? Furado. Véi, tá aqui que eu tô trocando aqui na borracharia. Como é que chama essa borracharia aqui? Pra Anaíba. Aqui na borracharia pra Anaíba, aqui, cantinho aqui, ó, que faz a curva. Se você chegar aqui, falar com o Niltinho. É pai e fio. É, Niltinho é o fio e o pai é o zico. Não é o zico que joga no Flamengo, não, mas é o zico, certo? É, a gente, é, borracharia, assim, vai até as 19 horas de segunda a sexta. E no sábado até uma hora da tarde, correto? Você pode chegar aqui e que ele fará o máximo possível pra vocês saem satisfeitos. Outra coisa, vou passar o telefone aí, vocês ligam também, pode ir na sua casa, certo? Pegar a motinha dele lá, arrancar o pneu e trocar. É 06492, o quê? Fala aí, meu amigo Niltinho, o número do telefone? Não, 9275. 9275. 333. 3349. 499. Galera, ó, repetindo. 06492-9275-3349. Bolacharia. Ok? Aqui na Paranaíba. Aí eu trocando. Agora eu vou mostrar o pai dele, porque o pai dele tá com 75 anos, trabalhando ainda. Aí, negócio de um cigarrinho que dói. Aí o velhinho, ó. O velhinho tá mais novo que o Fih. Certo? Cês vêm. Tá trocando aqui agora o pneuzinho agora de um HB20 que acabou de chegar. É 75 anos, galera. É o Sozico. É, o Fih. O Fih tá com 45, já tá acabadinho já, entendeu? Olha a diferença, cê vê. 45 pra 75 é muitozinha. Mas é isso aí, galera. Ok? Tá aí, aqui na Bonacharia. Na Paranaíba. Repetindo. 9264-9275-3349. Ok?